Rua Santa Terezinha com a passagem coletiva aqui no bairro do Coqueiro, em Ananguindeua. Olha só o que a comunidade precisa fazer para amenizar os acidentes por aqui. Tudo isso por conta própria, só tentando ajudar. Eu passo aqui todo dia, aqui no meu carro, aqui no meu carro, né? Aí quebra o carro, todo dia o carro, né? Para amenizar, né? Para amenizar, para amenizar. Está ficando melhor agora, né? Porque estava muito feio aqui, antigamente. Você mora aqui perto? Moro, aqui na coletiva, aqui na coletiva. E essa rua sempre foi assim? Sempre foi assim, sempre. Sempre, sempre. A pessoa ajeita, aí vem, quebra de novo. Aí a pessoa bota mais a capaça e depois acaba de novo. Então sempre foi assim, com buraco, prejudicando a comunidade, né? Sempre assim. Aqui já botei mais oito vezes, aqui já oito vezes, caco. Da de praça, tudinho. Tudo eu boto caco, tudinho. Boto caco. Por conta própria, alguém manda o seu boto? Não, por conta própria, né? Na boa vontade até, né? Eu mesmo passo por aqui de bicicleta, de carro, de moto, né? Aí falta balançar, tirar para sair da garupa da moto, né? Aí tem que tapar, né? Alguém tem que ter essa consciência de tentar ajudar, pelo menos as pessoas passarem com o carro, com a moto. É, tem que ter consciência, é, consciência. O prefeito fala, mas depois está tudo na mesma coisa, passa muito carro, né? Carro pesado, carro pequeno. Já aconteceu algum acidente aqui? Aqui já. Como foi? Mais quatro vezes já, acidente. De moto, de carro. E aqui também, aqui, o pessoal, aqui também não respeita, não respeita, não. Aqui, ó. Vem daqui, vem daqui, não respeita. Aí tem mais cola também, aqui. Bicaceito colégio, minha querida. Eu estou todo dia para cá, meu sobrinho, todo dia para cá, meu sobrinho. Aí não pode, né? Esse aqui estava mais feio. a semana passada, não podia nem passar por aqui, os carros estavam na beira da calçada aqui, olha. Olha aqui, conta aqui, olha. Entendendo? Aí precisa bater alguém, está entendendo?